Eu não sou mais escrava desse amor Sua mentira, eu vou atrasar Ah, 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 eu vou beijar Ah, ah, eu vou só me fazer o chefe Você só tem que levar ação Vou procurar, vou travar a chão Amor, amor, amor Já me disseram que você chorou Não vou mais não Ei vou se procurar Vai, vai, cara lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Agora eu vou, salvo por mim De três receitas, perfeito, continua Me contem, lá, 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 lá Me contem, lá, lá E não sou mais, estava, pensa Sua mente, a mim, me contem, lá, lá Já, 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 já E a gente só pode, se for Se for, se for, se for E o meu coração, vou procurar, vou pra baixo Agora sim, até já Já me disseram que você chorou Não vou, salvo por mim E o meu coração E o meu coração